Olá, tudo bem? Professor Roberto Conceição com mais um vídeo sobre empreendedorismo jurídico, iniciação, advocacia. Se você quer alavancar sua advocacia, se você quer levar o seu escritório para um outro nível, fique comigo nesse vídeo. Tem um assunto muito bacana para tratar com você, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. É uma dica valiosa que vai fazer com que você realmente mude o status da sua profissão. Mas antes, eu gostaria que você ativasse os sininhos, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e eu gostaria que você também desse o joinha, isso me ajuda muito. Seu feedback é muito importante para mim. Se esse vídeo valeu a pena para você, compartilhe, divulgue e vamos ajudar outros advogados iniciantes. Bom, vamos lá. O tema de hoje é muito importante para que você entenda como sair do ponto A para o ponto B. Roberto, você vai falar de coach? Não, não é de coach. Eu quero falar agora. Embora eu seja coach, eu quero te dar uma estratégia para você mudar a história da sua profissão. Bom, eu recebi um e-mail, a pessoa dizendo o seguinte, Roberto, eu já trabalhei muito, já estou cansado, foram anos de lutas e a minha advocacia não saiu do lugar. Eu não consegui me desenvolver na profissão. Eu estou seriamente pensando em desistir. Bom, agora nós estamos gravando esse vídeo dezembro de 2019. Dezembro de 2019. O ano voou. O ano está acabando. E veja, o que você fez diferente no ano de 2019, dos outros anos? O seu resultado, o seu resultado, ele está relacionado com o seu comportamento, com as atitudes que você teve. Se você, em 2019, teve as mesmas atitudes de 2018, as mesmas atitudes, o resultado será o mesmo. Então, o tema, o tema desse vídeo é, mude o seu comportamento ou fracasse. Mude o seu comportamento ou fracasse. Roberto, você, o que você fez diferente? Eu fiz muita coisa diferente para que a minha advocacia chegasse em um nível diferenciado. E eu tenho um objetivo muito claro. Eu quero ser o melhor escritório de advocacia trabalhista de São Paulo, do Brasil. Esse é o meu objetivo. E qual que é o seu objetivo? Se você quer, realmente, ser advogado, ter o seu escritório, você precisa mudar alguns comportamentos. Eu vou te trazer um exemplo muito claro. Quando o cliente chega no meu escritório, eu olho para o problema dele, para a dor dele. Eu não visualizo se aquele cliente vai me dar honorários de um salário mínimo de 500 reais, mil reais, de um milhão. O tratamento é o mesmo. Eu trabalho com aquele cliente, eu olho nos olhos dele, eu trato ele, seja qual que seja a profissão e dou o melhor atendimento que eu posso dar para aquele cliente naquele momento. Eu ajudo ele. Roberto, mas se o cliente trabalha um mês, dois meses sem registro, eu dou a mesma atenção que eu atendo aquele cliente que me chega com o processo, que trabalhou um mês, dois meses, às vezes dias, sem registro na CTPS. É o mesmo tratamento que eu dou para aquele que vai trazer um processo para mim, como já tem vários no escritório de executivos, que está buscando bônus, que trabalhou com nota fiscal, ganhando 15, 20, 30 mil reais, sem cinco. É o mesmo tratamento. Eu vou te dizer mais. Por que eu percebi isso? Porque eu estou lidando com pessoas. Eu não posso simplesmente lidar com o problema em si, com o processo e com números. Eu estou lidando com um ser humano que tem uma dor. Qual a dor que você resolve do seu cliente? Como você tem atendido o seu cliente? O que você tem feito por ele? Vê, quando eu atendo um cliente que trabalhou um mês sem registro, dois meses sem registro, eu já cheguei, eu fiz uma conta básica, só tenho 10 clientes desse formato durante o mês, que chega e dê mil reais de acordo. Mil reais, no mínimo, no mínimo, mil reais de acordo. São 300 reais. Se eu tenho 10 clientes dessa forma, 10 clientes dessa forma, de honorário, 3 mil reais. 3 mil reais, já dá para pagar a conta de luz, já dá para pagar a conta de água, o telefone, dá para sair um final de semana. Dá, gente. Agora, você não pode dispensar aquele que trabalhou um mês sem registro. Ah, mas é pouco, será que vale a pena? Vale a pena. Eu vou te contar um outro caso. É, eu fui, eu recebi uma ligação, e nessa ligação, essa pessoa estava com uma dor incrível. Enfim, ela teve um surdo, e realmente arrebentou o carro de uma outra pessoa. E aí, ela procurou diversos colegas, e o valor da indenização que essa outra pessoa estava planteando, era de 900 reais. E aí, falava para ela o seguinte, olha, você vai contratar advogado, é juizado especial, não precisa contratar advogado, a causa é de 900 reais, não precisa, você vai gastar mais com advogado do que com o processo. Mas ela queria estar protegida por um advogado, ela queria estar acompanhada por um advogado, ela queria que alguém acompanhasse ela ali e defendesse a causa dela, independente se o processo dela era de 900 reais. Então, ela foi em muitos lugares, não conseguiu esse atendimento, não conseguiu um advogado, por conta do valor de 900 reais. E muitas pessoas decepcionaram ela, dizendo, não precisa, não precisa, mas ela queria contratar o advogado. E ela me ligou e disse, doutor, você pode me acompanhar? Olha, mas o processo é pequeno, mas eu sinto que eu preciso do advogado, porque a outra parte vai com o advogado, eu quero, eu quero ir com o advogado. Eu falei, tudo bem, só que para fazer essa audiência e acompanhar esse processo, foi um processo pequeno, simples. Eu falei, olha, 1.800 reais. Quanto? 1.800 reais. Para acompanhar a senhora de uma cidade distante. E ela falou assim, tudo bem, eu pago o valor, mas eu preciso do advogado. Então, veja, eu falei para ela, eu vou te ajudar, eu vou te acompanhar, eu vou te defender no processo, vamos juntos. e ela sentiu confiança, ela sentiu firmeza, eu conversei com ela pelo WhatsApp. Agora, veja, eu não posso ter comportamentos que muita gente tem. Você tem que ter um diferencial, você tem que ter um comportamento diferencial, você tem que fazer coisas diferentes, você tem que atender diferente. Olha, outra situação. Às vezes, o advogado fala o seguinte, eu só atendo das 8h às 5h, só horário comercial. Legal. Respeito, sensacional. Essa é a sua postura. Mas hoje, na internet, com um milhão de advogados, com tanta gente buscando espaço no mercado, tanta gente na internet, se você fala não para o cliente, é 7h da noite, 7h30, claro, você tem que dosar isso, mas a internet está lá, ele busca outro que atende na hora. Ontem, por exemplo, eu tenho alguns, tudo que eu conto aqui para vocês, são coisas que fizeram a diferença para mim, comportamentos que eu percebi que eu tive que ter que mudar. Um cliente me chama, ele fala assim, no WhatsApp, olha doutor, eu preciso de uma informação urgente, agora. Bom, você estava em possibilidade de 2 minutinhos, que eu já te atento. Ele mandou uma mensagem, eu preciso agora, amanhã eu estou indo para uma reunião cedo, e eu preciso de uma orientação. Eu respondi para aquele cliente, naquele momento, isso era 8h da noite, respondi para aquele cliente, naquele momento, dei uma boa explicação para ele, ele volta, no dia seguinte, e fecha o contrato. Então, veja, qual o comportamento que você está tendo? Qual é a forma que você está trabalhando? Se você está há muitos anos, fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, você não vai ter sucesso, você não vai conseguir alavancar, você precisa fazer algo diferente, porque o mesmo comportamento vai te levar ao mesmo resultado. Então, eu gostaria que você pegasse uma folha, fazer um exercício, pegasse uma folha, e anotasse quais comportamentos que você teve em 2019, que não te deu resultado nenhum, nada, nada. E do outro lado, faça algumas anotações de comportamentos que te deram resultados. O que você vai fazer? Vai tentar eliminar esses comportamentos que não te trouxer resultado, e vai fortalecer aqueles comportamentos que trouxer resultado para você. E mais que isso, pense em mais alguns comportamentos que você vai fazer, algumas atitudes que você vai tomar, diferente daquilo que você fez em 2019. Por exemplo, olha, eu preciso, como eu gravei no vídeo anterior, eu preciso melhorar o meu relacionamento, a minha network, eu preciso ter mais contatos, eu preciso entregar mais cartões, por que não? veja, a pessoa do seu prédio aí, o porteiro, o seu vizinho, ele sabe da sua profissão, como eu falei no vídeo passado, entrega um cartão para ele, opa, tudo bem, com o que você trabalha? Eu trabalho com a engenharia e tal, e você, eu trabalho com a advocacia, está aqui o meu cartão, troque ideia, seja comunicativo, então se você não fez isso em 2019, anote, faça em 2019, troque ideia, converse com as pessoas, conheça pessoas novas, participe de associações, de grupos de empresários, grupos de trabalhadores, utilize as ferramentas da internet, eu utilizo pouca ferramenta da internet, também, você fica postando foto que não tem nada a ver, entendeu? Postando foto na praia, postando foto comendo churrasco, foto com a namorada, foto mostrando a língua, enfim, tudo bem, mas é minha vida, eu preciso, eu tenho essa necessidade, você quer apresentar a sua vida social, ou você quer se apresentar como advogado? Então, mude um pouco esse comportamento, mude as suas redes sociais, posta ali que você trabalha, posta você tirando uma foto no fórum, posta você tirando uma foto, indo para o atendimento, posta você tirando uma foto estudando, mas mostre para a sociedade o que você faz, então você vai pegar essa folha, e vai colocar ali os comportamentos que você precisa mudar, as atitudes que você precisa mudar, e faça diferente, é claro que aqui é só uma dica, mas se você acompanhar, se você buscar também na internet informações, você chegou a hora de empreender, o advogado, ele tem que empreender, na faculdade não ensina isso, é por isso que nós temos muita gente aí sofrendo, porque na faculdade nós aprendemos direitos, somente direitos, nós não aprendemos vendas, nós não aprendemos marketing, nós não aprendemos gestão de pessoas, nós não aprendemos finanças, nada disso, e aí sofremos quando saímos da faculdade, então é hora de você mudar o comportamento, vá se desenvolver, vá estudar em uma determinada área, veja como está esse mercado, busque alternativas, e aqui eu já te dei algumas sacadas, no vídeo anterior eu falei sobre melhorar os relacionamentos, agora eu estou te falando, por exemplo, do cartão, ou eu sei que hoje tem cartão virtual, mas veja, quando eu atendo um cliente, eu não dou só um cartão para ele, olha, está aqui meu cartão, eu dou um cartão, dou mais cinco, às vezes dou mais dez, olha, você pode entregar com seus amigos, com seus familiares, está aqui, pode, eu vou atender sua família, cartão, vou fazer uma audiência, entregue com meu cartão ali para as testemunhas, olha, se eu precisar de alguma coisa, está aqui o meu cartão, doutor, foi maravilhosa a audiência, poxa, fizemos um acordo, você foi maravilhoso e tal, opa, tudo bem, se puder me indicar, está aqui o meu cartão, então distribua, não panfletar, mas em momentos estratégicos, saque o seu cartão e entregue, faça, você é um vendedor também, não é só operador do direito, entregue o cartão, então tenha essa atitude diferenciada, então a gente tem três sacadas, três sacadas em dois vídeos, melhor o seu netbook, mude a questão das redes sociais, escreva, publique, fotos, banners, enfim, para que você possa apresentar-se para o seu público como advogado, entregue o cartão, faça o cartão, o cartão hoje é baratinho, o tradicional também funciona, legal, o tradicional também funciona, três sacadas, e eu tenho, sabe, centenas de sacadas aqui, que eu vou te entregar, que aconteceu comigo, que fez com que a minha advocacia melhorasse muito, saísse de um patamar, e fosse para um outro nível completamente diferente, quando eu entendi que é necessário empreender, que é necessário vender, que é necessário realizar o marketing, lógico, tudo isso dentro do Código da OAB, sem ferir nada do Código da OAB, é importante, nós advogados, seguimos o Código da OAB, o Código de Ética, é importante isso, ok, mas nós temos diversas sacadas aí, de empreendedorismo jurídico, que o Código permite você realizar, então, em 2020, esse é o desafio, faça algo diferente, tenha um comportamento diferente, é possível, ou você acha que nenhum advogado prospera, ou você acha que nenhum advogado é bem sucedido, é claro, você fica só olhando para os advogados que fracassaram, para as pessoas que fracassaram, a sua volta cheia de gente fracassada, e aí você acaba absorvendo essas informações, não, olhe para o advogado top, olhe para o advogado que evoluiu, o advogado que está em um outro nível, tenha ele como referência, como seu mentor, porque existem advogados, nós temos mais de um milhão de advogados, todos os anos tendo advogado, mas muitos advogados prósperos, muitos advogados bombando, estourando, arrebentando no mercado, e você pode ser um deles, ok, valeu a pena para você, comente, eu tenho certeza que 2020 será muito diferente, forte abraço, tchau, tchau,